Porque Sarah e Alface também tiveram desentendimentos. A Sarah e o Alface se desentenderam após o Fred Nicasio falar que Alface não é mais prioridade da Sarah. O Alface disse acreditar que o Fred Nicasio quer afastá-lo da psicóloga no jogo. Os dois se entenderam ao longo da madrugada e a Sarah até se declarou para o brother dizendo o seguinte. Você é muito especial, gosto muito do carinho que você tem por mim, é recíproco, me sinto segura. Mas se a gente fosse a fundo nessas conversas, e aí não dá tempo porque eles falaram muito ao longo da madrugada, eu destacaria alguns pontos. O Alface e ela têm grandes desentendimentos porque têm visões muito diferentes de jogo. A Sarah numa precisão e leitura impecável, talvez muito motivada pela profissão dela, lendo todos os participantes de uma maneira como o Alface acessa as câmeras 24 horas e ao pay-per-view. É impecável a leitura da Sarah. E o Alface tudo girando em torno dele. É ele, a visão dele, visão de centavos, afirmando coisas que a gente não vê aqui fora e levantando possibilidades muito bizarras. Exemplo de uma delas. Ontem a Alface virou, numa conversa agora, acho que foi com a Larissa, eu não me lembro se foi com a Larissa, mas enfim. Falou que o Cesar Black seria a nova Juliette do BBB 23. E aí, vocês já podem ver aqui pela cara da Ana Renaud, ela jamais concordaria com essa afirmação. Porque acho que também, né, Ana, a Juliette só tem uma e não dá para comparar o jogo do Cesar Black e de ninguém dessa temporada com o que a Juliette fez naquela temporada e o que ela passou também naquele jogo. O que a gente pode dizer é o seguinte, que, pelo menos eu sigo batendo nessa tecla, para mim o Black cresceu muito e é muito culpa do Alface e culpa das meninas do deserto que deram muito enredo para ele. É aquela história, existe um erro no deserto e é um jogo muito burro que é parar de macetar um participante para começar a macetar outro sem parar. Exemplo, ai, não vamos mais dar palco para a Domitila. Não, realmente, pô, essa é uma jogada boa. Passaram dando a temporada inteira enredo para a Domitila. Domitila feliz da vida porque ia para os paredões e voltava sempre porque estava, de fato, sendo vítima ali do deserto, das meninas do deserto. Param de dar palco para a Domitila, então tiram o enredo dela. E, de fato, a gente mal está falando de Domitila aqui nos últimos dias. Só que aí vão para outro nome, vão para o Black. Então, assim, elas não entendem porcaria nenhuma de jogo. E aí isso se aplica a Aline, se aplica a Amanda, muito a Amanda, se aplica a Larissa e se aplica a Bruna. Porque a Bruna é a participante mais equivocada daquele grupo. Você não pode falar nada, você não pode discordar nada da visão dela que ela briga não só com as pessoas que discordam e mandam tomar naquele lugar, como ela briga com as pessoas do próprio quarto. Preciso lembrar de vocês que ela teve uma discussão com a Larissa nesse final de semana. Por conta do Black, inclusive. A própria Larissa fica falando demais, dando muito palco para as outras pessoas. E a Bruna e as duas acabaram se desentendendo. Então, assim, o Black cresceu, Ana, muito motivado pela falta de visão de jogo das suas adversárias, das suas colegas de quarto. É, mas também sim. Se as meninas, se as desérticas continuassem batendo na Domitila, a Domitila ia despontar ali como a grande campeã desse jogo. Porque ela estava nessa crescente, né? Tanto que de uma hora para a outra ela bateu um milhão e meio de seguidores, exatamente por causa dessa perseguição das meninas. Então, eu acho que, de certa forma, elas tiraram o foco da Domitila, que vinha, eu acho que já, se não me engano, de seis predões e voltava de todos, eu acho, amigo, que no mínimo elas teriam que fazer isso mesmo. E elas foram para o Black, diferentemente de você, eu acho que o Black não tem chance de ganhar esse Big Brother e pelo menos dilui também essa perseguição com a Domitila, você entende? Mas agora, o Alface, ele realmente foi numa decrescente. Porque ele chegou no seu ápice ali, quando ele juntou com o MC Guimero, os bad boys, e vamos jogar, e vamos parar com esse grupão e coisa e tal. Estava incrível ali a trajetória do Alface, porque era o único que, até então, dentre todos os participantes que estava afim de jogar, estava afim de movimentar, né? Só que aí, depois, realmente parece que ele se perdeu. Eu acredito que muito também, por causa da entrada de Larissa e Fred Nicasso, que vieram com informações desencontradas, né? E ele ouviu que talvez ele estaria despontando ali como um grande favorito, e isso pode ter atrapalhado a trajetória do Alface. Assim como eu acho também que Fred Nicasso atrapalhou a trajetória da Domitila, sabe? E assim como eu acho também que a Larissa atrapalhou a trajetória das desérticas e prejudicando muito a Aline Rouge, sabe? Então, assim, pra mim, no frigir dos ovos, assim, a casa da repescagem ali, a casa do reencontro, foi legal pra gente ver aqueles barracos, ver a tina em cima da mesa de sinuca, né? Que causar essa comoção popular, mas pro jogo não foi legal, não.